Olá, chegamos à nossa aula 8, a nossa última aula do curso de dependência de drogas e o serviço social. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a atuação do assistente social no tratamento da dependência de drogas. No que se refere à dependência de drogas, a atuação do profissional do serviço social entende-se como uma das diversas expressões da questão social. O assistente social não pode tomar para si a responsabilidade de resolver o problema. O uso da reflexão é viável, porém, a resolução da questão vai além da relação imediata da família, pois se trata das expressões da questão social, que é o fruto do sistema capitalista, o que implica muita responsabilidade para a profissão, resultando assim em uma responsabilidade. Juntamente com a equipe multidisciplinar, o trabalho do assistente social envolvido no tratamento, né, do dependente de drogas, ele consiste em realizar o contato inicial com o paciente. É ele que recebe, a primeira vez ele vai fazer uma triagem, nós chamamos de triagem. Ele recebe o dependente de drogas juntamente com a sua família e ali ele orienta os mesmos sobre como será o tratamento, fazendo os devidos encaminhamentos para a rede de proteção e para os profissionais específicos, né, conforme requer a demanda, que isso se chama uma ficha social. Você pega dados, né, nessa triagem, você já, junto com essa ficha social, com essa triagem, você já faz alguns encaminhamentos para as redes sociais, certo? No nosso código de ética do assistente social, né, porque eu sou uma assistente social, está bem claro que é dever do assistente social garantir a plena informação. Ele tem que esgotar os procedimentos democráticos, informar claramente as consequências e os riscos que podem adivir da decisão do usuário. Então é importante esse primeiro contato, de que forma vai ser o tratamento, se eu vou encaminhar ele para um CRAS, para um CREA, eu tenho que explicar de que forma que vai ser isso, né. Podemos correlacionar a atuação do profissional assistente social no atendimento às famílias. Ele seria um tutor, ele vai estar auxiliando, acompanhando essa família que tem um dependente de droga, que tem um doente dentro de seu seio, né. Acredita-se que um dos grandes desafios para o profissional de serviço social, ele se dá diante da dependência, da codependência de drogas, né. Ele há uma necessidade de, dele ser um profissional versátil, na tentativa de redescobrir alternativas e com competência crítica para enfrentar as múltiplas expressões da questão social, que dão origem ao espaço para os penônimos em evidência. Então nós podemos dizer que o profissional, ele não pode ser engessado, né. Ele tem que ser versátil, ele tem que ser um observador, ele tem que ser um conhecedor, ele tem que entender, ele tem que ter conhecimento. Então acredita-se que um dos grandes desafios para esse profissional de serviço social, ele vai se dar diante da dependência, né. A necessidade dele poder ter conhecimento. E além disso, esse profissional, os desafios, eles são muitos, né. Onde se percebe a necessidade de investigar a aparente falta de escuta dos familiares. Ele tem que entender, né, o que que está acontecendo, né, nessa família que é codependente. E dos dependentes de droga, no tocante aos conflitos socioeconômicos familiares, né. Porque essa é uma demanda que se apresenta muitas vezes, pois quando a família não está devidamente se orientada para o tratamento do dependente, ela assume o papel de cuidadora. Então ele, a família, ela às vezes, se ela não entende qual o seu papel, ela pode até vir prejudicar o tratamento desse dependente. Ficando muitas vezes, aos profissionais, o difícil papel da sensibilização para com esses dependentes de droga e seus familiares, que eles desejem reencontrar a saúde, a identidade, a esperança. Então ele é um auxiliador, né, de buscar dentro, tanto desse dependente como dessa família, essa ajuda, né. E ao referir-se o que compete a esse profissional, o papel da conscientização acerca dos seus direitos, pode-se dizer que a codependência, ela está atrelada à omissão. Por exemplo, essas mães, essas esposas, que muitas vezes foram violentadas, que seus filhos agredidos, elas procuram até muitas vezes esquecer, esconder, né. E essa abordagem com esse profissional, é muito importante ser colocada esse tipo de acontecimentos para que esse profissional também possa estar auxiliando no tratamento desse dependente. Então quando o profissional se refere à falta de conhecimento da família, ele se refere, se a família não compreender a manipulação inerente à doença, o contexto no qual ela se dá e a razão pelo qual ela ocorre, ela acaba entrando na relação com o dependente como inocente. O que muitas vezes, em últimas análises, seria apenas garantir o uso progressivo da droga. Ah, não, ele é um coitadinho, meu filho, né. Muitas vezes a gente se depara com essa família, né. Então para nós profissionais, é uma espécie de retroalimentação. Os dependentes de drogas e os codependentes, geralmente familiares, diretos, né, não se escutam e assim ele se relaciona como se o fim último dessa relação fosse o conflito. Quando o profissional se refere enfaticamente que o dependente de drogas tem uma doença progressiva, ou seja, quanto mais tardia for a intervenção do profissional, mais difícil será o tratamento e menor a chance de sucesso, tendo em vista suas multifacias apresentadas como doença, não somente física, emocional, psiquiátrica, social e espiritual, mas também familiar, onde a família faz parte, integrante, atuante, né, dessa doença, né. Ele faz parte da sua origem, né, da sua evolução, do tratamento, da manutenção. Então fica bem claro para o profissional que a melhor forma de intervir profissionalmente é entrar pelo bies da família. Se você quer atingir, né, ajudar esse dependente, você tem que ter, ganhar confiança dessa família. E segundo, o serviço social, ele se insere nesse particular contexto, no econômico social, também de interesse, de relações, né, que se atribuem especialmente um significado no qual a profissão pode ter a sua utilidade, a sua necessidade. Fica-se evidenciado que ao profissional não bastará apenas capacitação. Eu não preciso somente de conhecimento, né, para a minha compreensão das relações humanas, mas também paralelamente caberá ao profissional o movimento da evolução, da flexibilidade que enfrentará essa demanda por questões da saúde, que tem origem na ausência de recursos e da vontade política. deixando evidenciado que o compromisso desse profissional ultrapassa a sua questão pessoal, por situações que revelam conflitos familiares e sociais. Alcoolismo, violência, marginalização e exclusão sociais são analisadas a fim das devidas providências na área da saúde jurídica, prevalecendo o acompanhamento social e a orientação, o encaminhamento, a veiculação de informações sobre os recursos sociais e o tratamento através das técnicas específicas da profissão. Cabendo a esse profissional garantir realmente, se necessário for, um atendimento integral a esse dependente de idosos, pois a integridade no atendimento de saúde geralmente é uma grande chance de busca e recuperação da saúde e a forma de reconhecimento da profissão, conjugando-se assim a prática profissional com a prática social. E neste espaço de inserção dá-se a participação de diversos profissionais de saúde, também de estagiários, de mais diversas profissões, promovendo sempre a troca de experiências vivenciadas em contextos com os acadêmicos. Essas experiências, elas permitem articular o serviço social na área da saúde, com diversas áreas afins e não afins, formando um campo integral, integrado de atuação profissional para o bem-estar da população. Esta união proficia uma abertura à forma de ver o homem do novo milênio. Auxilia também os futuros profissionais de diversos cursos, que certamente depois desta rica experiência multidisciplinar, despertarão para trabalhar em conjunto. O profissional deve se habilitar e muito, senão ele atuará como a sua voz, se ele vai falar, vai falar e ela não vai ter ouvidos, ninguém vai ouvir. O profissional parece e aparecerá inseridos em conflitos, sejam eles capital e trabalho, chefias, trabalhadores, famílias, dependentes químicos, enfim. Esta é uma meta ou um propósito final da sua atuação. O que nós podemos dizer é que esse profissional do serviço social, ele precisa ter, ele precisa ser, ele precisa buscar. Ele não detém o poder, ele sozinho. Mas ele precisa ser uma pessoa que tem sentimentos. Porque como nós vimos, que fica muito claro, o dependente de drogas, ele tem uma doença que é bio, psico, social e espiritual. E para auxiliar nesse tratamento, esse profissional do serviço social precisa estar atingindo todas essas esferas e ter conhecimento e ter sensibilidade. Bom, nós ficamos por aqui, espero que você tenha aproveitado essas oito aulas e não pare por aqui, busque mais. Assim como nós falamos, nós não podemos parar. Einstein dizia que uma mente, quando ela recebe conhecimento, ela jamais voltará ao seu tamanho normal. Então busque, não pare nesse curso. Bons estudos, bom trabalho e até um breve outro curso.